Estão preparados para o... Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Bota o vermelho, pros tu não chegar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Bota o vermelho, pros tu não vai chegar A manhã está embaçada Na galopada Nem oito segundos o penhão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada Na galopada Nem oito segundos o penhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Bota o vermelho, pros tu não chegar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Bota o vermelho, pros tu não chegar Quero ver tecer, quero ver tecer Melody Nós sou embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para Nós sou embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar, a minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra enlutir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra enlutir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra enlutir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra enlutir Se prepara